Conquistando Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando E que jogado caro com jeito de malandro O tempo fecha quando os pilantra ver nós passar no bonde Várias gostosas na garupa da CB caindo pro funk Respeita caralho O meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra Hoje o progresso canta, tipo vocal dos house A vida em time lapse, eu querendo uma pausa É que não dá pra ser covarde, o mundo é agressivo Cautela de criança pra brincar de morto e vivo Que moleque exibido Rosário que nem mágica, que tá com medo É o crime, é pau na máquina, é nada O tempo fecha quando os pilantra ver nós passar no bonde Várias gostosas na garupa da CB caindo pro funk Respeita caralho Jair em CTS, PPP, PODEI, CISM Eu sou um pouco de adrenalina, mente em favela Milão de novela pela rua, quem sabe é Deus que me ilumina Quem veja é cobra cego, o peso de ser simples no corpo de vaidade O sorriso é a medalha de quem pereceu Que quando menos esperou o sol apareceu E aquele que mais chuvoso desapareceu Fiz da minha vida uma história que o autor sou eu O tempo fecha quando os pilantra ver nós passar no bonde Várias gostosas na garupa da CB caindo pro funk Respeita caralho Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro, com jeito de malandro De malandro, de malandro